Capítulo 25 E a cidade das nações formidáveis Te temerá Porque foste a fortaleza do pobre E a fortaleza do necessitado Na sua angústia Refúgio contra a tempestade E sombra contra o calor Porque o sopro dos opressores É como a tempestade contra o muro Como o calor em lugar seco Assim abaterás o ímpeto Dos estranhos Como se abranda o calor pela sombra Da espessa nuvem Assim o cântico dos tiranos será humilhado E o Senhor dos Exércitos Dará neste monte a todos os povos Uma festa com animais gordos Uma festa de vinhos velhos Com tutanos gordos E com vinhos velhos Bem purificados E destruirá neste monte A faça da cobertura Com que todos os povos andam cobertos E o véu com que todas as nações Se cobrem Aniquilará a morte para sempre E assim enxugará o Senhor Deus As lágrimas de todos os rostos E tirará o opróbrio do seu povo De toda a terra Porque o Senhor o disse E naquele dia se dirá Eis que este é o nosso Deus A quem aguardávamos E ele nos salvará Este é o Senhor A quem aguardávamos Na sua salvação gozaremos E nos alegraremos Porque a mão do Senhor Descansará neste monte Mas Moab será trilhado Debaixo dele Como se trilha a palha No monturo E estenderá as suas mãos Por entre elas Como as estende o nadador Para nadar E abaterá a sua altivez Com as ciladas das suas mãos E abaixará as altas fortalezas Dos teus muros Abatê-las-á E derrubá-las-á por terra Até ao pó E derrubá-las-á por terra